É isso aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Alemão Barbeiro na Voz Galera, hoje vamos fazer um degradê mais o encaixe na parte de trás, tá bom? Acompanhe esse vídeo até o final que ficou top Vocês vão gostar dessas dicas de hoje, tá? Lembrando, vamos fazer o degradê mais esse encaixe aqui ó, na parte de trás Galera, você que não é inscrito no meu canal, se inscreva agora, não perca tempo Você que já é inscrito, ative o sino de notificação pra você ser o primeiro a ver o vídeo Já dá aquele like e comentar, né? Galera, eu trago muita novidade pra vocês aqui no canal E eu espero que vocês compartilhem pra geral mesmo, tá? Porque é totalmente gratuito esses vídeos que eu faço Vamos lá pro vídeo? Como vocês podem ver, eu dei início aqui, é a nossa primeira marcação Eu usei toda a minha máquina de acabamento Agora nós vamos usar a zero alta Vamos dar início ao disfarce Vamos marcar e retirar agora, tá bom? Fazer aquele disfarce de baixo pra cima Ó, já estamos começando a usar o movimento em C Tá vendo? Já vai facilitar muito Porque esse corte de cabelo tava baixo, tá vendo? Então, galera, é rápido pra disfarçar Se você seguir as minhas dicas, seguir as técnicas Você disfarça o cabelo em 10, 15 minutos em cada lado Ó, agora estamos passando ali a zero baixa E já tá removendo essa nossa primeira marcação, tá vendo? Ó como já vai ficando disfarçado, galera Só eu usando a zero Por isso que eu falo pra vocês Não tem segredo, galera Tá perdido? Para o vídeo, volta novamente E vem disfarçando na calma Vem na cautela Que, meu Deus, cadê você vai ficar limpo? Eu tenho certeza que vai ficar limpo Galera, você que não me segue lá no Instagram Alemão Barbeiro Tô recebendo muitas mensagens lá Perguntando sobre curso Mandando eu avaliar Então, podem mandar lá, tá? Vamos lá, a parte de trás, ó Vamos fazer a mesma coisa que a lateral Porém, na cautela aqui, tá? Pra não subir muito e afetar o outro lado Que já está disfarçado Usamos a zero alta E estamos usando a zero intermediária E zero baixa Olha isso Sempre seguindo o crescimento do cabelo Que ajuda você disfarçar também Na verdade, é um conjunto de coisas De técnicas, galera Pra disfarçar e ficar bem bonito Bem disfarçado Vamos usar o pente meio Ó, pente meio alto Se você não tiver Você pode vir com a zero alta Ou a um baixa Mas na cautela Tirando mais pra fora Ó, tá vendo o espaço que eu deixei aqui Do cabelo Eu deixei um espaço legal Pra nós poder trabalhar Nós temos um espaço longo ali Pra poder trabalhar Tá vendo como já vai ficando Olha isso É prático, galera É fácil disfarçar Basta você querer Basta você praticar Olha como eu uso o movimento em si, ó Minha mão ali tá leve A máquina é leve Não precisa fazer força Ó, agora tô usando o pente 1,5 Todos os pentes que eu tô usando Eu venho revezando Ele alto, ele baixo E ele intermediário Olha isso, galera Olha esse disfarce Tá vendo, ó Agora vamos conectar a outra parte aqui Com a parte de trás Porque é normal, galera Você disfarçar um lado De vez em quando Ficar um pouquinho mais alto Na parte de trás Porém você faz um encaixe ali E fica perfeito o corte Ainda mais igual eu Gosto de disfarçar um lado Pra depois o outro É normal ficar um pouquinho mais alto Mas ali, a hora que você for Acertar a parte de trás ali Ele encaixa certinho Ó, voltei com o meu pente e meio E vamos tá dando aquela polida agora, né Só pra tá finalizando aqui A parte de trás E nós dar sequência na lateral Tá vendo que o meu cliente ali Ele tem uma cicatriz, né Ele tem uma cicatriz ali na cabeça Na parte de trás É, pra quem perguntar e falar Que eu errei ali no corte, né Acabei acertando na zero Mas não é não Ó, com o mesmo pente e meio Nós vai tá dando sequência Na lateral agora Eu tô usando ele alto ainda Tá bom? Galera, deixa aí nos comentários aí Que tipo de conteúdo você queria ver aqui no canal O que que você tem dificuldade É, no cabelo Que você queria que eu passasse pra você Paint um e meio Eu tô usando ele na alta E já tá fazendo uma nova marcação O segredo é esse, galera Eu venho marcando e venho retirando Eu marco e retiro Galera, o primeiro link aí na descrição desse vídeo Eu deixei o link do curso totalmente online Do barbeiro iniciante ao avançado Não percam tempo Clica nesse link Confere lá Vocês vão gostar Tem muito conteúdo lá Você vai ganhar certificado Tem mais três bônus lá Ao você finalizar o curso Então não perca tempo Clique já nesse link Ó, cupente um e meio ainda E outra coisa, galera Não percam aí essa semana E a outra semana Eu tô soltando conteúdos Direto agora Eu tô me programando aqui Eu tô fazendo muito conteúdo Pra soltar pra vocês E eu tô meio que ficando sem conteúdo Por isso que eu mandei vocês comentar aí Que tipo de conteúdo Você queria que eu soltasse aqui no canal, tá? Podem me mandar aqui Podem me mandar lá no Instagram Eu também tenho um link Do Telegram Se você quiser entrar também no grupo lá Nós batemos mal papo lá Network Uns barbeiros conversam com outros Então tem um link aí também Se você quiser entrar no meu grupo do Telegram Tá bom? É totalmente gratuito lá Só pra tirar dúvida Mandar perguntas Pra conversar mesmo lá Ó o disfarce Como vai ficando Tá vendo? Esse meu cliente Ele queria a aresta Um pouco mais alta Só que ele queria com mais volume Na parte de cima Então eu acabei resolvendo assim É... Acabei resolvendo deixar assim, né? Com ele mais cheio na parte de cima Porém Ter um espaço pra trabalhar ali no degradê Tá vendo? Que ficou mais ou menos Um a dois dedos só de disfarce Eu particularmente gosto demais Eu vou usar a máquina pra vocês Porém ainda não sei o modelo, tá? Então não percam conteúdos Mais uma vez Se inscrevam no meu canal Que logo eu vou soltar pra vocês aí, tá? Vou fazer um sorteio da máquina Ah, lembrando Essa máquina de acabamento Que eu vou sortear, galera É sem fio, tá? Porque muita gente me pergunta Qual é a melhor Eu particularmente Tô usando todas as minhas máquinas Sem fio Ó galera Agora eu voltei aqui Com meu pente 1 Eu troquei de máquina Porque a outra acabou descarregando Eu coloquei um pouco ela pra carregar Olha isso Olha esse degradê Como já vai ficando Aqueles três tons Fica bem esfumaçado Tá vendo? É top, né galera? Essa dica Fica bem pontilhado Se você olhando de longe Assim o degradê Você fala Nossa, tá bem esfumaçadinho Quando você chega perto Então Aí não tem como O cliente Que viu no cabelo Do outro cliente Não se apaixonar Pelo corte, né? Vai falar Eu vou no fulano Que ele tá Cortando demais Então é isso Que eu falo pra vocês, galera Pratiquem bastante Tenta dar o máximo Porque o corte de cabelo Nós temos que ser bom Porque é a nossa profissão Mas tenta dar o máximo Pra ficar excelente O seu corte Aqui nós vamos fazer só uma correção Ali capilar Tá vendo? Só uma maquiagem Pra você tirar uma foto Com mais qualidade Pra você fazer um vídeo Gravar um vídeo, né? Então Eu E quem me acompanha De tempos Aí sabe que eu gosto Do natural Eu gosto daquele disfarce Bem naturalzinho Porém pra tirar uma foto Fica top E esse que eu tô usando É o Topic Que é aquela fibra capilar Não é o aerógrafo Que é com a tinta Tá vendo, galera? Esse foi o conteúdo de hoje Eu espero que vocês gostem Vou deixar o resultado aí Pra vocês, ó Deixa aquele like Pra me fortalecer, galera Se inscreva no meu canal Mais uma vez Tô te pedindo E ativa o sininho E a notificação, né? Não custa nada Até o próximo vídeo, galera Fui